Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida que está começando. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado pela sua valiosíssima companhia. Hoje eu quero começar com uma oração diferente, uma oração de libertação. Por quê? Porque nós precisamos sempre trazer a memória que, embora nós estejamos vivendo a maior parte da nossa vida nesse reino material, trabalhando, estudando, correndo atrás das nossas coisas, dos nossos compromissos, pega um carro aqui, toma um ônibus ali, enfim, estamos vivendo num mundo material, mas não podemos esquecer que esse mundo material é fortemente influenciado pelo mundo espiritual. Sabia que muitas vezes o inimigo está espreita, procurando uma forma de te atacar, procurando uma forma de te desestabilizar e ele fica rondando, sondando, espreitando, buscando uma fraqueza, buscando uma brecha, buscando uma ocasião para te tirar a paz. E você não precisa procurar isso. Você não precisa fazer nada para desencadear isso. Sabe por quê? O diabo já te odeia, de graça, sem você fazer nada. Agora, ele vai te odiar ainda mais se você oferecer algum tipo de perigo para ele. Se você estiver vivendo de tal forma que Deus se alegre com o teu viver, se você estiver vivendo buscando a presença de Deus, procurando espalhar amor, procurando espalhar a palavra, procurando viver uma vida íntegra, fugindo do pecado, aí você desperta ainda mais a ira desse ser que se alimenta das maldades que faz. E muitas vezes ele usa situações, ele usa pessoas, ele usa ocasiões para poder te tirar a paz. Eu imagino que você que está me ouvindo agora talvez tenha vivenciado uma situação nos últimos tempos, que você olhou aquilo acontecendo e você não entendeu nada. Você falou, nossa, mas eu não fiz nada para isso acontecer. Pois é, você não fez nada, mas existe alguém que quer de todas as formas te atrapalhar, te derrubar, roubar, matar e destruir. Mas olha, eu preciso te dizer que nós temos um Deus que é forte, que é poderoso, majestoso e pode te dar livramento. Para isso eu quero orar. Você quer receber essa oração? Quer que essa oração seja específica, personalizada para você? Então escreva o seu nome aqui nos comentários. E junto com o seu nome escreva essa frase, o Senhor é o meu escudo. E esse Senhor é com letra maiúscula, viu? Porque eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Escreva aí. O Senhor é o meu escudo. É Deus que vai te livrar de todas as investidas do inimigo. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento eu invoco todo o poder e proteção que vem do Senhor em favor de todas as pessoas que me ouvem agora. Pessoas que estão sendo alvo de muitas investidas de Satanás, de armadilhas, de ciladas, de dardos inflamados desse maligno que não sossega enquanto não tira a paz, enquanto não rouba, enquanto não destrói. Senhor, eu invoco a tua proteção sobre cada lar, cada casa, cada lugar onde chegar a minha voz, que chegue também o teu livramento, a tua proteção. Que pessoas sejam agora guardadas no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor possa agora livrar pessoas de todas as pessoas, de todas as armadilhas do inimigo, de todas as investidas de Satanás. Senhor, proteja cada pessoa, proteja os seus bens, proteja os seus trabalhos, as suas empresas, proteja tudo aquilo que está sob o domínio delas. Livre-as de todo o mal. Livre-as de toda a astúcia de Satanás. Que essas pessoas sejam guardadas e protegidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 3 a 6. Está escrito assim. Muito provavelmente a maioria de vocês conhece essa passagem. Você que está me ouvindo agora, talvez você já ouviu isso. A história daquele homem coxo que era posto diariamente na porta formosa do templo para pedir esmolas aos que por ali passavam. Todos os dias alguém conduzia esse homem à porta chamada formosa daquele templo para que ali ele ficasse esmolando, mendigando, recolhendo algumas poucas moedas que serviriam para o seu sustento. Agora, uma coisa é intrigante nessa história. Este homem vivia à porta do milagre, mas nunca recebia esse milagre. E eu te pergunto por quê? Era como se alguém estivesse morrendo de sede à beira de um poço, mas nunca pudesse saciar a sua sede. Assim era a vida desse homem. Ele estava à porta do milagre. Por que eu digo à porta do milagre? Primeiro, porque ali no templo era o lugar da manifestação divina. Nesse tempo, o Senhor se manifestava no templo. O templo era dividido ali em três setores, que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou seja, o santo dos santos. E ali no santo dos santos havia a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Ali, a partir do ritual executado pelo sumo sacerdote, Deus se manifestava. Todavia, este homem estava à porta do milagre, à porta desse templo, mas não recebia esse milagre. Por quê? Será que por que não era a vontade de Deus? É interessante pensar sobre isso. Será que Deus não queria, de jeito nenhum, que aquele homem viesse a andar? Recuperar os movimentos? Eu acho que não. Porque se Deus não quisesse fazer o milagre, ele não teria feito, nem pelas mãos de João, nem pelas mãos de qualquer outro. Mas se Deus fez, então a gente percebe que o que impedia aquele homem de receber o milagre não era o ato de Deus não querer, porque Deus queria. Será que era porque não havia chegado o tempo de Deus? Porque a gente também acredita nessa coisa do tempo de Deus, não é? Muitas pessoas falam sobre isso. Não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? É interessante que às vezes a gente fala coisas, mas não para para pensar. Qual é o tempo de Deus? Quando é que a gente vai estar pronto para esse tempo? Será que aquele homem não estava pronto? Aquele homem tinha mais de 40 anos de idade. Se a gente for olhar para o tempo de vida das pessoas dessa época, esse homem já havia vivido mais da metade da sua vida. Porque a Bíblia diz que o homem nessa época vivia até os 70, depois disso era canseiro e enfado. Será que já não estava passando da hora desse homem andar? Hã? Eu não creio que o fato dele não ter recebido o milagre seja pelo fato de não ter chegado o tempo de Deus. Será que ele não recebia esse milagre porque ele não se achava digno? Isso também é questionável porque, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que ninguém que recebeu milagres era digno. A Bíblia nos diz que na terra não há um justo sequer. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Se tirarmos Jesus da história, ninguém mais é digno. Será que é porque os que passavam ali não tinham fé para curar aquele homem? Eu imagino que esse também não seja o fator predominante porque havia pessoas de fé que passavam por ali. É bem verdade que muitos dos religiosos eram só religiosos. Mas nem todos eram só religiosos. Havia gente de bem, havia gente com temor a Deus. Se você olhar, por exemplo, para aquele homem chamado Simeão, que quando Jesus nasceu, lá no templo ele tomou um menino e ainda falou uma profecia acerca desse menino Jesus. Havia muitos homens de Deus nessa época. Então, é muito provável que sim, havia pessoas de fé ali, que passavam por ali. Então, esse também não era o fator predominante porque esse homem não recebia o seu milagre. Agora, será que ele não recebia esse milagre porque ele não tinha fé? Será que é por causa disso? Bom, tem igrejas que costumam tratar esse assunto dessa forma, né? A pessoa recebe aquela oração, mas não recebe o milagre. Aí, o cara que fez a oração, a pessoa que fez a oração vai dizer, ah, mas você não recebeu porque você não tem fé. Interessante, né? É interessante porque você vê alguns milagres na Bíblia que, de fato, Jesus diz, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas tem outros milagres que, mesmo sem ter uma grande fé, eles aconteceram. Aquelas pessoas que estavam famintas enquanto Jesus estava pregando, eram mais de 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. E elas participaram do milagre da multiplicação. E será que todas elas tinham fé? Eu imagino que a maioria não tinha. Então, parece que o fator predominante para esse homem não ter recebido ainda o seu milagre também não era essa questão de não ter fé. Ou será que esse homem havia se conformado com o seu estado, com a sua condição de paralítico? Isso é interessante. É interessante porque, na nossa vida, Deus quer fazer o milagre, Deus quer nos levar a lugares mais altos, Deus quer operar maravilhas por meio de nós, só que Deus, Ele respeita a nossa decisão. Porque foi Ele mesmo que nos concedeu a liberdade de escolher. Então, eu vejo que muitas pessoas, talvez, elas se conformam com um tipo de vida, encontram um lugar confortável, mesmo em meio ao sofrimento, e ali elas ficam. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que, muito provavelmente, esse homem havia se conformado com a sua condição. Porque, aqui está escrito assim, Quando Pedro e João estão entrando no templo, aquele homem estendeu a mão esperando uma esmola. Uma esmola. Uma moeda. Ou algumas moedas. Quando Pedro e João começaram a olhar para ele, e Pedro disse, Olha para nós. A palavra diz, Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. O que é coisa? Coisa é um objeto. É uma moeda. Uma esmola. Ele não tinha a expectativa de receber um milagre. Ele esperava receber alguma coisa. E é interessante que muitas pessoas estão assim nos dias de hoje. Muitas pessoas se conformaram com a sua situação. E eu não estou falando dos paralíticos, dos cegos, daqueles que têm alguma necessidade especial. Eu estou falando de pessoas que se conformaram com uma vida pequena. Uma vida atrofiada. Uma vida paralisada. Eu estou falando de pessoas que se conformaram com uma situação e não saem dela. Não querem sair. Elas preferem o conforto da mesmice do que buscar o desconforto das mudanças. Porque as mudanças trazem desconforto. Só que as mudanças podem te levar aos avanços, a conquistas, a lugares mais altos. E é isso que Jesus nos convida a fazer. A palavra nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Hoje Jesus talvez está olhando para mim e para você e perguntando o que é que você espera da sua vida. O que é que você quer que eu te faça? Qual é o milagre que você quer? Aliás, você quer um milagre ou você se conforma com uma coisa? Porque tem gente que se conforma com uma coisa. Mas tem outros que estão em busca de um milagre. E se você está em busca de um milagre, em nome de Jesus, eu repito as palavras de Pedro. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, a tua vida muda. A tua história muda. O teu casamento muda. Essa situação com a família muda. Essa situação negativa muda. Essa situação de desespero muda. Essa situação de crise, de dificuldade financeira, de escassez e de miséria muda. Essa situação de desprezo muda. Essa situação de angústia, de tristeza, de depressão muda. E você receberá o novo de Deus em nome de Jesus Cristo. Diga, eu quero, Senhor. Eu quero algo mais. Eu quero o milagre. Eu não quero uma coisa. Eu quero o milagre do Senhor. A transformação que vem do Senhor. A nova vida em Cristo. Eu quero a salvação para mim, para a minha família. Eu não quero coisa. Eu quero o milagre. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante de Ti, agora, eu apresento todas as pessoas que, tal qual aquele homem, estão vivendo uma vida de migalhas. Uma vida de escassez, de limitação. Uma vida atrofiada, paralisada, na mesmice. Uma vida de destruição. Uma vida de contar os dias e deixar a vida os levar. Senhor, eu clamo por um milagre para que essas pessoas possam se levantar e andar e correr e voar e sair dessa situação, dessa mesmice, para uma nova vida, para uma transformação, para alçar voos mais altos, para prosperar, para crescer, para realizar, para pregar a palavra, para salvar pessoas. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu invoco a tua proteção. Eu invoco a tua capacitação. O teu milagre nessas vidas agora. E peço, Senhor, arranque de nós todo o espírito negativo. Arranca de nós todo o conformismo. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar para o alto e almejar as coisas do alto. Ajuda-nos a deixar para trás essa vida de miséria, de escassez e dificuldade, de doenças, de tribulação, de discussões, de desavenças. E ajuda-nos a viver um novo tempo de paz, de alegria, de realização, um tempo de fartura, de prosperidade, de satisfação. Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos nos contentar com as coisas do mundo, com as esmolas da vida. Nós queremos o milagre de Jesus. Nós queremos a transformação que vem do alto. Nós queremos a nova vida em Cristo. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que hoje pessoas se rendam a Jesus Cristo. Que hoje pessoas o declarem como o Senhor de suas vidas. E que elas possam experimentar, comer o melhor dessa terra, vivendo uma vida de obediência, uma vida de servidão a Deus. E experimentando os milagres de Cristo na terra. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se possível, aperta no gostei. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deixe Deus te usar como um agente de milagres, como foi Pedro, como foi João. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui um vídeo que pode também abençoar sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. Fique com Deus. Eu tô indo com ele também.